Bedeiro, não pude resistir, bedeiro, molhou, bedeiro, 5 a 1 pro Internacional, bedeiro, vamos voar o Coríntia, seus bambisada do inferno, aqui é fiel corintiano, o São Paulo tá levando uma goleada aos 20 minutos do segundo tempo, 5 para o Internacional, 0 para o São Paulo, 1 para o São Paulo, né, adeus título, adeus ilusão, modo ilusão dos bambis acionado, já era, mano, eu acho que o Inter vai levar esse caneco, se inscreva e dê o seu like.